Calma, velho Cuidado aí, Phelps Na boa, relaxa Galera, a gente tá entrando de novo aqui na casa Depois daquele dia Mano Na boa Que porra é essa, mano? O que que é aquilo? Oi, Italo, chega aí, mano Na moral Mano Galera, bem-vindos a mais um vídeo Antes de mais rápido, o canal chão não tá na descrição Estamos mais um dia na casa Eu não ia mais gravar, eu ia embora, falei? Eu ia embora Os caras ouviram o barulho, tinha uma voz de um cara Aqui Olha aquele ali Então, de um carro não, de uma menina Caralho Traz o leão E olha isso, galera Tempo sapato Caraca, eu ouvi, mano, o barulho de... Você ouvi amanhã, assim, eu ouvi Eu escutei, mano, na moral O barulho de escultura eu ouvi agora O que que você falou, mano? Olha eu! Mano Mano Na moral, galera Mano Não é possível Que bagunho estranho Mano Não é possível Caralho, velho Olha isso, gente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Segura, grava, 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 moça Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Vai sair o próximo... A sua roupa tá aqui, mano Ah, mano, brincou Não, não, não usou Não usou, não usou, não usou Vamos sair fora, mano Na boa Mano, vamos Vamos sair fora Achei O bom ar, mano O bagunho bom ar Ah, agora a gente já entrou, né? Vamos embora Mano Mano Caraca, velho Se inscreve no canal Fica ali lá no próximo vídeo Todo tipo de cara, mano Todo tipo de cara Olha ali, tudo ali em cima Galera Ah, mano Olha lá Olha lá Olha lá Para, velho Porra Mano Mano Mas essa luz não apaga não, velho Pelo visto não, mano Ah, mano 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 Mano, falta que eu tô sentindo Olha esse cheiro, velho Olha esse cheiro, mano Muito forte, mano Na moral Vem aqui Olha o cheiro Fortíssimo demais Mano, que cheiro é esse, velho Mano, que cheiro é esse, velho E tipo, essa Banheira Mano Nossa, galera Olha quanto banco Mano, que que é isso? Mano, caralho Mano O que foi? O que foi? O que foi? O ar ficou sozinho, mano O gago não tá aqui Eu não sei Só tava a gente gravando Galera O que ficou sozinho, o ar que foi? Mano, passou um pedaço O ar ficou sozinho, mano O ar ficou sozinho, mano É possível Na moral, na moral mesmo Mano A gente tava gravando ali Mano Caralho Mano, para, não sai daqui Vamos sair daqui Vamos embora, mano Vamos embora Ô, Ítalo, bora Vamos embora Eu não importa Como aconteceu isso? Como desliga isso aqui? Não desliga, mano Mano, eu vou sair daqui Olha isso, olha isso Eu tô mexendo sozinho, velho Mano, vamos embora Mano, na moral Vambora Mano, fodeu Mano Felps Mano Mano, puta medo, velho Mano, solta aí Que minha meia porta Você tá zoando, né Felps? Abre aí, Felps Se na boa Solta que minha meia porta, mano Solta você Eu não tô segurando Felps, para Eu não tô segurando Ai, caralho Solta Vai, Felps Abre, mano Ai, eu tô Eu não tô me segurando Vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Na boa, na boa Vamos, vamos Mano, tem um Vamos embora Um abraço de me avisar mais um vídeo Mano Depois que eu parei aconteceu muita coisa Muita coisa Você não tava gravando? Não, não tava gravando Caraca, mano Mano, mano, eu tô me segurando alguma coisa tem aqui, não é possível, mano A gente tem que pegar isso aí, velho Mano Não fui eu Mano Mano Não fui eu Para, velho Não fui eu Ô, o negócio tá acontecendo cada vez mais, mano Galera, eu tô puta assustado e esse sapato, velho Mano, é de quem é esse? Segura aqui Segura aqui Segura aqui Na moral, galera A gente vai lá A gente vai ver a qualidade dos caras Pegou Tem alguém aí? Caralho Deixa eu fechar O que aí, mano? O que foi? Caralho Ó, garo Gago Gago Mano, puta, solta Solta, solta, solta Vem, solta, garo Vem, vem, velho Vem, mano Vai, Gago Mano, sai daqui, velho Caralho O que foi? Mano Mano, eu não Caralho, tô arrepiado, velho Olha isso O que aconteceu? Mano, eu chocou ele tudo Olha aqui, ó Tava assim, ó Tava assim, ó Muito forte, galera Muito forte Mano, como, velho? Como? Galera, voltei a gravar aqui pra vocês A gente tava ajudando o Gago E a gente tá dando um Uma verificada aqui nas costas Não, não, não é nas costas Onde é bater as costas, velho Ó É certo, velho Eu juro, eu fiz o barulho ali dentro Me arrebei tudo Na quarto que tem luz Vocês bateram o pé nisso aqui? Mano, não fui eu Não fui eu, não tem como Não tem como, não tem como Não tem como Vocês bateram o pé nisso aqui nisso aqui nisso? Não Olha isso, os tênis não tava apontando pra... Ai, que susto, olhei na sombra aí Tá apontando pra cá, agora? Tá apontando pra cá Mano, como assim? Nossa, que susto, velho Sério Na moral Caraca, velho Mano, olha isso Ai Ô, Gago 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 Vem, mano Entra aqui rapidão, na moral Vou até segurar a porta aqui Olha isso O que que foi? Palma de mão aqui Mude palma de mão, mano Olha isso Olha o que tá escrito aqui, mano Check Te amo O nome do Jack, mano Te amo mamãe Olha aqui o tanto de palma de mão Olha isso Olha aqui no fundo Olha aqui no fundo Olha isso Olha aqui no fundo Sérgio, mano Olha no meu celular Dá pra ver certinho Ela se Foi Caridita Olha aqui, Italo Aqui, ó Tem umas pegadas de mão também Morta, mano Marca de mão Olha aqui Que Jack Mano Para, para, para Começa, não começa Quem, quem é Jack? Não, aquele estripador, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Ai, caraca Não, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Fez um barulho no banheiro Olha isso aqui Fez um barulho Olha isso aqui Caralho Vocês vão morrer Hã? Vocês vão morrer Não, não brinca com esse bagulho Não, não brinca Vocês irão morrer O que que é isso? Um círculo com É aquele pentagrama que tinha na sala ali Aqui em cima Aqui, ó Bora, gente Vamos embora Vamos embora Mano Galera Mano, você tá vendo que esse negócio tá ficando agressivo, mano Mano, é sério Aquele dia bateu a porta na minha cara Não consegui postar o vídeo Porque eu tô sem receio por enquanto E agora bateu na minha porta, as costas, mano Mano Tá agressivo Não tá mais dando medo Mano, vamos sair daqui Tá agredindo, mano Gente Tá muito tenso Não é possível Alguém zoou isso aqui, mano Foi por isso que eu parei de ninguém aqui nos vídeos, mano Você viu que um bom tempo não apareceu E não E a galinha Oi, mãe Oi, cara Mano, foi, velho O que foi isso? Eu cortei o vídeo Oi, eu fui você? Não Mano Não fui eu não, na moral, mano Pra que que eu vou ficar fazendo esses negócios? Deu, deu, deu Na moral, velho Ô, puta, mano Na moral, galera Nossa E tá um puto Mano, tá muito escuro Tá muito escuro Mano Na moral Eu vi algo brilhando ali, mano Mano, não dá, mano Galera Eu vi algo aqui E Os meninos estão ali E eu vi algo Por aqui, mano Tá muito escuro Desculpa pela iluminação Mas Eu Vou tentar trazer Gravar algo pra vocês aqui Mano Olha a porta Mano Eu vou Descer Eu escutei um negócio ali, mano Na moral Você vai sozinho, mano? Você é louco? Vamos lá, na boa Mano Galera, tá muito escuro Na boa Mano Bateram no boleteiro Mano Mano Tô todo arrepiado Bateram no boleteiro Mano Menina Eu não sei se foi vento Você é louco? Vem te derrubar a boteira? Vem te derrubar assim, mano Difícil Na moral Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui O canal Todo mundo tá aí na descrição Vamos embora Porque tá muito tarde já Ai, caralho Eu filmei Eu filmei Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui também Muito obrigado por ter assistido Por ter assistido Compartilha o vídeo O link dos meninos Vão estar tudo aqui na descrição Que foi, Fels? Não, mano Nossa Vamos ver, sério Galera A gente vai Mano Eu filmei A cabeça do Dunga, velho Mexeu sozinha Eu filmei Eu filmei Eu filmei Caralho, cara Tá filmando Mano Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Basicamente isso O que eu não achou do mundo na descrição Falou Eu filmei O que? Galera, eu não tô conseguindo Gravar mais, na moral Você não tá zoando? Não, eu filmei Olha aqui Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo E valeu Eu não tenho um co...